A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 E eu achei que o projeto de animação foi uma experiência muito boa para os alunos e também para mim, porque eu aprendi muitas coisas e eu pretendo levar isso adiante. A experiência no roteiro, a animação de roteiro foi muito bom, porque ensinou que através de um texto podemos fazer uma história em quadrinhos, até mesmo um filme. Achei de que? Do curso inteiro. Do curso, ai eu amei. Porque eu ficava em casa fazendo nada. Só dormia. É, só dormia. Eu queria que eu fosse perder, passar o tempo, ai eu como estreia fui desenvolvendo mais e gostando mais de escrever, porque eu sempre gostei, né? Mas eu nunca fui de ser nervosa, de sair e fazer o curso. Ai, mas agora é esse. Valeu. A CIDADE NO BRASIL 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 Mariel Luiz aos 30, Mariel Luiz aos 50 e Mariel Luiz aos 80. O projeto de animação, hoje nós estamos fazendo, trabalhando, já foi ano passado, formando um vídeo, Manguetal, discutindo inclusive o problema da própria comunidade deles, que era a questão do mangue, e até dando exemplo também nessa questão ambiental, e surgiu um vídeo que hoje é sucesso no Brasil e já está sucesso no mundo. O Festival de Vitória é elogiável por vários aspectos. Primeiro porque cumpre o papel de todos os festivais brasileiros, que é de levar o cinema de qualidade a populações que não veriam esse cinema se não fosse pelos festivais. Poucos festivais no Brasil têm uma ação tão positiva, tão substantiva, no que se refere a fomentar os jovens cineastas da terra. E um outro aspecto é de um trabalho consciente, dirigido, programado, de formação de plateia. Através do curso de desenho animado, que também é uma maravilha, um desenho animado que hoje está concorrendo na Academia Brasileira de Cinema. Uma das coisas que mais me emocionou quando eu estive em Vitória foi o projeto animação. O projeto animação eu acho que ele talvez não seja pioneiro, mas ele é o projeto que está dando certo, e que eu acho que serve de exemplo para o resto dos festivais inteiros. Por quê? Porque é um projeto que começou pequeno, ganhou força através do próprio resultado do projeto, que é o filme Mangue e Tal, que eu pude assistir no Festival de Recife. E eu gostaria de falar para o pessoal de Vitória que se você estivesse em Recife vendo a reação do público, os aplausos durante o filme e a emoção quando foi falado durante os debates sobre o projeto, vocês iam ficar muito, muito, muito orgulhosos. Tenho certeza que esse filme, Portimola, vai ser tão sucesso quanto foi o Mangue e Tal. Eu fiquei extremamente sensibilizado com o que vi, jovens trabalhando e desenvolvendo uma arte, isso é muito importante, e vi como eles se aplicam no desenvolvimento dessas suas ideias. Isso também é muito importante para os jovens. Fazendo com que, através das oficinas, através do cinema, eles pudessem ter um processo educativo, né? Na medida que você traz isso para dentro da escola, eu tenho certeza que você vai fazer da escola a segunda casa de todos eles. Nós, com certeza, estamos conseguindo formar cidadão, basta ver a mudança de exemplo dessas crianças. Só de olhar uma criança, eu já fico emocionado de ver esses jovens. Só de olhar a gente vê a motivação, a autoestima, o trabalho em equipe, o trabalho em grupo, imagina o que você faz no projeto. Foi muito bom trabalhar com o mundo. O grupo foi muito interessante, eu aprendi um monte de desenho que eu não sabia, muitas coisas diferentes, e os nomes também de desenho que eu não sabia. Eu não acho assim que foi fácil, foi meio difícil, né? Porque desenhar, repetir os desenhos muitas vezes é meio desgastante, cansativo. A gente já está fazendo aula, já envelhecendo, já criando várias outras coisas, fazendo os netos dela. Eu estou ajudando a desenhar a Maria Luísa na parte que ela está passando pelas portinholas. E eu estou gostando de fazer, estou com muita vontade, estou muito esperado para continuar desenhando. Até chegar a palavra fim, porque as pessoas aplaudirem, terem a prêmios, canelo. E aí Os peixinhos do mar E aí 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 Os peixinhos do mar, vai pra areia sambar Os peixinhos do mar, vai pra areia sambar Um dia eu vi um bari na praia de cruzar Encontrei um caranguejo que tocava a realeza E uma lagosta sapeca que também tocava a beca Vai os peixinhos do mar, que vem pra areia sambar E uma lagosta sapeca que tocava a beca E uma lagosta sapeca que tocava a beca Estou gostando dessa merenda aqui porque no meu colégio eles não dão esse tipo de merenda não Eu não tenho palavras pra falar de vocês Vocês literalmente me tomaram a palavra Não por nem a vontade, mas pela dedicação de vocês, pela energia, pela entusiasmo Eu quero o convite pra ver um filme Olha, de começo como todo... Como todo professor é claro no começo, é claro no começo Mas ai foi passando dias... Ai foi piorando... Mas quando chegou lá no segundo dia, ai já foi subindo Não, no segundo dia já foi subindo mais Mas é por isso que a gente acha muito legal né A gente com a barra de beijo assim é muito linda E achamos parecido com o Antônio Papandes Mas porém... 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 Um tempinho mais no arquecimento Você ficou um pouquinho mais lá né Se queimando artificialmente Esquecendo de estirar, você dormiu e esqueceu Mas por isso... Mas você é show de bola Muito bacana e eu acho que todos nós também gostamos muito Agora a frase mais importante Chama a gente de menino Pela última lei